Um belo dia, você foi fazer sua TPA e alguns peixes ficaram ofegantes. Alguns peixes ficaram com as guelmas queimadas, vermelhas. Alguns ficaram rolando pelo aquário e alguns até vieram a óbito em alguns minutos ou até horas. E aí você se pergunta, será que isso foi a TPA? E se foi a TPA, o que a TPA pode ter ocasionado esse infortúnio? Hoje nós vamos falar sobre cloro, cloramina, TPA. O que isso tem a ver com essas possíveis causas nos peixes? E como bônus no final, eu vou falar de um removedor de cloro e cloramina caseiro que você pode comprar em qualquer farmácia que você pode usar como medida de emergência. Vamos conferir? Vamos pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Thiago Marcondo, Aquarismo Sereno. Hoje eu quero falar pra vocês principalmente sobre cloro e cloramina, os efeitos que ocasionam nos peixes e como evitados. Vamos falar primeiro então sobre a TPA. É normal a gente fazer a TPA, às vezes é necessário fazer a TPA. Quem acompanha o canal sabe que eu recomendo que se faça a TPA com o método, com o motivo pra fazê-la e não só fazê-la por fazer. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição o vídeo que fala a respeito. Mas, em tendo de fazer a TPA, às vezes o aquarista faz a TPA e os peixes apresentam sinais de guerra queimada, o peixe fica ofegante, o peixe fica girando, a bexiga nadatória fica prejudicada, o peixe se recusa a se alimentar, fica amuado no canto do aquário. Em casos mais extremos, em minutos, às vezes horas, o peixe vem a óbito. E o aquarista fica se perguntando, mas eu fiz o certo, eu fiz a TPA. E então a TPA que eu fiz, será que fez mal pro peixe? E se fez mal, o que nela fez mal? É a qualidade da água que vem da rua, do abastecimento? Foi algum produto que eu coloquei? É sobre isso que eu quero falar hoje. Removedores de cloro. A gente costuma dar o mesmo nome pra tudo. Removedor de cloro. Não importando o tipo de removedor. E eu vou separar em duas classes, duas categorias bem simples e distintas, pra vocês terem uma ideia, porque essas duas classes são quase, quase, não 100%, mas são quase iguais entre elas. Um é só os removedores de cloro, pura e simplesmente. Desses mais baratinhos. Não falando mal, até porque eu gosto da marca, mas, por exemplo, o removedor de cloro da Alcon, Labcon, empresa brasileira. Remove o cloro. Esse tipo de removedor de cloro que fala que é só removedor de cloro, remove o cloro. Problema nenhum quanto a isso. Qual que é o problema em relação ao aquário? Ao tratamento da água para o aquário usando esse removedor de cloro. O problema é que de uns tempos pra cá, o poder público, a administração pública de tratamento de água no Brasil, e maior parte do mundo também, tem parado de esterilizar o cloro como meio de esterilização da água pra consumo humano. Tem utilizado muito mais a cloramina, ou cloro composto, que vem a ser uma molécula de cloro e uma molécula de amônia. Pra quem não sabe, amônia é muito utilizado pra esterilizar ambientes, até mesmo no meio hospitalar. Então, é uma estratégia mais barata e mais eficiente. O problema para o aquarista qual é? A cloramina, o cloro composto, a molécula de cloro mais amônia, não sai com os anticloros comuns. Não sai. Na realidade, até piora. Até piora. Por quê? Vai remover o cloro, porque ele é anticloro. Então, da molécula cloro e amônia, ele vai remover o cloro. E vai permitir que fique a amônia. Aí imagina, você tá fazendo uma TPA pra remover a amônia, nitrito e nitrato, e aí você coloca o anticloro na água que vem do abastecimento e você coloca uma água cheia de amônia. Já pensou no estrago? Essa é uma das coisas que acontece. A outra coisa que pode acontecer, você faz uma TPA e você segue as dicas aí da internet, que muitas são boas, mas essa é furada. E eu já falei aqui no canal do porquê que é furada também. Mas vamos lá. Você segue essas dicas de, não, eu não vou comprar anticloro e eu vou simplesmente deixar a água repousando aí por um dia, dois dias, três dias, trinta dias, os dias que vocês quiserem. Se for cloro que tiver na água pro tratamento, ok. Vai remover em até 48 horas. Ele evapora, ele é altamente volátil. Mas, na maioria dos casos, não é cloro, é cloramina. E a cloramina não evapora. Fica na água. Pra piorar, o cloro, a consideração de cloro, quando em tratamento de água pra abastecimento humano, é de 0,5 partes por milhão. Já a cloramina, pro tratamento, da mesma forma, é de duas partes por milhão. Então, se for um equilíbrio perfeito, uma molécula de cloro pra uma molécula de amônia, então uma parte por milhão de cloro e uma parte por milhão de amônia. Pensa só. É muita coisa. É muita coisa. Você vai colocar um PPM de amônia e isso não tiver mais, né? Às vezes o pessoal pesa a mão na hora de fazer esse tratamento. Então, anticloro. Vai remover o cloro. Não é tão eficiente, não sei que você tenha certeza que é só cloro que tem na sua água. E os condicionadores de água. Esses, sim, são eficientes pra tratar a água. Por quê? Porque além do anticloro, eles costumam ter agentes químicos que vão capturar essa molécula de amônia que vai ficar sobrando, né? Da composição. E aí, sim, não é que ele vai fazer evaporar a molécula, mas ele vai aglutinar ela e outros também, nitrito, nitrato, de certa forma, compostos orgânicos, vai aglutinar, permitindo que o seu sistema de filtragem mecânica remova com segurança do sistema, não prejudicando o seu peixe. Então, não é a única possibilidade de que o seu peixe venha apresentar esses problemas ou até venha a óbito. Mas preste bem atenção que pode ser uma delas. Você pode estar fazendo a TPA, colocando só o anticloro numa água que tem cloramina, não vai funcionar, vai ser pior. Ou você pode até deixar água de descanso, ou água de chuveiro, essas maluquizes que o pessoal inventa aí, que antigamente fazia sentido, hoje em dia não faz mais. Pra você ter uma ideia do quão nocivo é o cloro, ou a cloramina, né? Porque no fim é cloro com amônia. O quão nocivo esse composto químico é? Pra que comece a fazer mal pro seu peixe, a concentração necessária é de 0,001, uma parte por milhão. Pensa, se no cloro ele já vem na média a 0,5 e na cloramina ele vem a 2 ppm, pensa no estrago que pode fazer pro seu animal. Como se não bastasse todo esse malefício, o cloro em 2 ppm, a cloramina é 2 ppm, durante dois minutos em contato, tocando na sua coluna de bactéria, no seu filtro biológico, o seu filtro biológico pode ser placa biológica de fundo, pode ser cerâmica, pode ser, enfim, como for o seu filtro biológico, dois minutos de contato com cloro ou cloramina, você vai perder até 80% da sua coluna de bactérias. Daí você já tem uma ideia do porquê. Após fazer uma troca parcial da água, não utilizando produto adequado, ou às vezes não utilizando produto nenhum, acontece do aquário ficar todo verde, ou todo branco, fica aquela névoa, porque você acabou a coluna de bactéria que você tinha no seu aquário. O seu aquário não é mais ciclado, o seu aquário não tem mais equilíbrio, o seu aquário é uma porção de água suja, com muito composto orgânico, e sem equilíbrio bacteriológico, para poder conter o aumento, a explosão desses compostos orgânicos. Complicado né? Então fica essa dica para você utilizar sempre que possível o condicionador de água e não o anticloro, a não ser que você tenha 100% de certeza que é só cloro que tem no seu abastecimento de água, e não a cloramina ou o cloro composto. E agora vem aquele bônus, aquela dica que eu falei. Você mora numa cidade que não tem loja de aquário, ou a loja de aquário é pequena, e não tem um condicionador de água, não tem só o anticloro e vai demorar alguns dias para chegar o condicionador, e você precisa trocar a água e acabou o condicionador. O que fazer nesse caso? Calma, não se desespere, não precisa simplesmente utilizar o anticloro, ou não trocar a água, ou enfim, nada desesperador. Existe uma solução caseira e barata que você vai encontrar em qualquer lugar, eu tenho certeza. Pouca gente conhece. Sabem a vitamina C? Um poderoso antioxidante? Então, é tão poderosa que ela consegue também quebrar as moléculas de cloro e de cloramina. Mas não é qualquer vitamina C. Tente evitar a vitamina C com corante, com sabor, etc. E também não é aquelas de tabletes. É a vitamina C líquida. Você encontra em qualquer farmácia. O ideal é uma gota por litro. Você vai encontrar a embalagem de 200mg por ml. Nessa concentração, você vai utilizar uma gota por litro apenas para tratar a água do seu aquário. Com isso, você vai garantir que você vai remover o cloro e a cloramina com segurança para tratar a água do seu aquário, enquanto o seu condicionador de água não chega. Legal, né? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, curta o vídeo aí. Compartilha e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.